E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui, cara, no Edmilson Jr., mais um jogador aí que o Flamengo tá olhando, o Flamengo tá olhando, tá observando, a gente tá tentando contratar umas 30 jogadores aí diferentes, esse Edmilson aqui, cara, joga lá na China, beleza, é um jogador aí de ataque, né, com camisa 10 aqui do time chinês, ele é brasileiro, então vamos dar uma olhada aqui, não esquece de deixar aquele seu like Partiu, pessoal Chegar a minha... Primeiro lance dele aqui, metendo um driblisaço Deixa eu abaixar um pouco aqui o volume O moleque é liso, hein É bom que o Flamengo... é o que eu falei, acho que o Flamengo não entendeu até agora que tu só pode escalar 11 jogadores Nossa Senhora, que golaço é esse, rapaz Tá preula, o que que é isso? O cara meteu uma pedalada ali, passou por dois, meteu uma... putz Cacete, rapaziada, é um moleque que mete gol, hein Achei que era um ponta desse maluco, o estilo... Né, estilo... O estilo é aquele cara, o Gonzalo Plata, né Mas... enfim... Olha que domínio difícil, hein Esse moleque é fazedor de gol, hein, cara Só o highlight dele metendo gol aqui, ó Meteu a pedalada de novo... Olha o passezinho que ele deu aqui A classe do garoto, assistência, né Que bola, ó... Ele dribla fácil e eu fiquei assustado com a... Nossa, metendo balão aqui Ó, passando pelo primeiro aqui, protegendo ali do segundo Metendo de novo esse passe com o lado do pé, né Cara, isso aí... é difícil de ver isso, né E deu certo aqui o passe, ó Que assistência, mano Linda bola ali, ó Passando por três Lindo drible aqui também Passando ali do primeiro, segundo conseguiu dar o bote Indo pra linha de fundo aqui agora Mano, ele é... ele é liso, né, cara E... É um maluco que sabe driblar Que sabe construir jogada E muita jogada objetiva, né A gente vê aqui, cara Quase toda jogada de highlight aparecendo aqui É jogada que acaba em gol, né, mano Ou é ele que faz o gol Ou é a assistência, né Mais um belo drible, ó Caraca, o moleque faz gol, rapaziada Olha que de longe já só arranjou um chute no cantinho A pedrada Jogou pra perna esquerda, ó Golaço Porra, o moleque faz gol, hein, mano Vou te falar Esse moleque aí é artilheiro, cara Na moral Eu não sei se o nível que é muito baixo Olha só também a marcação desse cara Olha a marcação desse cara aqui, ó Olha lá, ó Ele desistiu, né, mano Pô, tá parecendo eu e meus amigos Na pelada de terça-feira Que a gente joga às 10 horas da noite No final Depois de 11 horas Depois de uma hora e meia jogando bola O pessoal tá marcando assim, né, cara Mais um golaço, ó Mais um golaço É o que eu falei Eu não acompanho E, ó, mais um passe com o lado do pé, ó É... Eu não acompanho o campeonato chinês Evidentemente Então eu não sei dizer se o nível é alto ou não Mas, por exemplo, o Hulk Pô, esse moleque não para de fazer gol, cara Eu tô ficando assustado com esse cara, maluco Ele faz muito gol Toda jogada dele ele faz gol, cara Pô, eu achei que ia ser um ponto a mais de criação Assim, um cara mais de... De tentar drible Cruzamento pro meio Pô, ele é um assassino aqui na frente do goleiro, cara E só assistência, maluco Só assistência, braba Olha esse passe, cara Que bolão Mais uma assistência pra ele Tá maluco É tipo o Claudinho, né O Claudinho Tomando bomba, né, maluco Que drible sensacional, hein É por causa do cabelo, né O cabelo lembra um pouco o Claudinho, né Mas, enfim Pô, com esse uniforme azul E ele não para de fazer gol Eu tô assustado, cara Ele já deve ter mostrado uns 30 gols diferentes desse cara aqui nesse vídeo Quando a gente vê os highlights Geralmente, é o que eu falei A gente vê mais dribles e tal Jogadas menos objetivas E eu nem sabia que esse maluco existe, cara Ele existia Eu nunca tinha ouvido falar desse cara Pô Mais assistência Mais gol É só... E só tem highlight dele que é assistência ou gol, filho Não tem outro, não É... É o assistência ou gol Fazendo gol de pênalti Aqui agora também Bateu rasteirinho Pô, pelo que eu tô entendendo Ele é o craque do time aqui, né Ele deve ser o craque do time, mano Não é possível Batendo de novo o pênalti O cara é o camisa 10 Bate o pênalti Faz gol pra caramba, né Dá assistência direto O maluco parece ser craque mesmo Não sei se a fase dele é boa também atualmente Pode ser que esses highlights aqui Sejam um pouco antigos, não sei Mas assim Me parece que o maluco é craque, mano Na moral Agora É esse que é o sinistro, né, pessoal Vem pra disputar a posição Mas Não tem como Não tem como negar Que você tem um elenco muito profundo, né Com muitos jogadores Muitas opções diferentes de jogadores É muito bom pro futebol brasileiro, né, rapaziada Porque Tem jogo diretaço E tem jogo que tem descanso De dois dias Três dias só Então Tem lesão, né Igual o Bruno Henrique E aí, irmão Vai botar quem no lugar dele? Uma lesão de um ano, né Então, assim Realmente faz sentido Tentar deixar o elenco mais profundo, né Agora Eu acho legal que, tipo O Flamengo Lá pra trás Né Na defesa e tudo Dane-se, irmão Já Já trouxemos o Davi Luiz Pô, esse maluco aqui é o Neymar da China, né Esse cara aqui Esse Edmilson aí, mano Ele é o Neymar chinês, mano Neymar chinês, não É o Neymar brasileiro que joga na China, né É o Neymar do Campeonato Chinês Agora ficou melhor Mas É o que eu falei Profundidade ajuda muito, né, cara Futebol brasileiro principalmente Nossa Olha esse Edmilson aqui, cara O Mauro César sempre fala isso, né Igual no Liverpool, por exemplo Pô, o Liverpool tem um jogador absurdo, né Tudo quanto é posição Na Lataque, né O Jota era Reserva, cara No passado Né, o Jota tava jogando muito E mesmo assim Eles contrataram o Luiz Dias Que começou a jogar melhor ainda E o Jota virou reserva Esse é um dos segredos aí Igual o Manchester City Tem um elenco muito profundo Tem craque na reserva Tranquilo Só esperando o rodízio, né O próprio Jorge O próprio Jorge, não O próprio Gabriel Jesus Que foi vendido pro Arsenal Agora Ultra caro Era reserva Grande parte da passagem dele No Manchester City, né E era um jogador Que o Guardiola achava Muito importante Bom, mas esse maluco aqui Brinca, hein Pô, eu vou te dizer Ele seria titular Em qualquer time do Brasil Menos o Flamengo, talvez Se ele chega num É, não sei Pode ser que no Flamengo Também seja titular, né Palmeiras, talvez Tô pensando aqui Nos times de maior destaque Do Brasil, né Por exemplo Se for pra pensar Um Corinthians Acho que ele seria titular fácil Cara, no Corinthians Eu não sei, né, cara Porque a questão do Flamengo É que lá Tem muito talento ofensivo No Flamengo, né Essa aqui é a questão, cara Pô, lá no ataque Agora que o Dorival Ainda arranjou o Pedro E o Gabigol junto Fica uma Uma vaga fechada, né Mas é isso, rapaziada Acabou aqui o vídeo dele Então Absurdo aí, cara Na moral Edmilson Jr Eu nunca tinha ouvido Falar esse maluco O maluco joga muito, cara Na moral O maluco é brabo O maluco é brabo, pessoal Mas, enfim Rapaziada É isso, então Espero que vocês tenham curtido Aí o vídeo Comenta aqui embaixo O que você achou Aí também E é nóis Tamo junto Valeu E até o próximo Tchau 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 Tchau